Olá amigos do canal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff falando. Hoje eu vou trazer para vocês, vou compartilhar um colorido que eu fiz de uma rosa. Essa pintura é um pedido de uma inscrita aqui do canal, a Caroline, e ela gostaria que mostrasse o desenho e a pintura de uma rosa. Aqui eu vou fazer uma rosa vermelha e como base eu estou utilizando aqui o papel de desenho, ele é mais liso, é um desenho comum, esse que se encontra em papelaria fácil. Aqui eu não coloquei direto o lápis de cor, como base eu utilizei o lápis de cor da atriz e eu peguei o estilete e fui raspando ele para fazer uma textura bem suave e esfumaçadinha do lápis de cor sobre o papel. Para esfumar saia eu usei um pincel bem macio, esses da Fondon, e fui espalhando aos poucos. Eu fiz isso porque se eu aplicar o lápis de cor sobre essa base, ele dá uma mistura melhor e fica uma textura mais homogênea, tira um pouco da textura do papel, tá? E como algumas áreas eu queria que ficasse a textura, o efeito fosse mais suave e aos poucos escurecendo, assim ficou mais fácil. A base toda ali eu utilizei de início, raspando ela, foi o tom bordô e aos poucos fui adicionando um pouquinho de tons de vermelho, os tons de marrom, marrom mais terra e alguns marrons mais escuros. Eu só comecei a fazer umas pequenas marcações, tá? Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque ele mancha um pouquinho. Eu espalhei mais geral, assim mesmo. E depois eu peguei e fui aplicando com cuidado pelas bordas, no momento circular, para fazer primeiro as sombras mais tons de marrom. Aqui basicamente eu usei de início, o tom de marrom, puxei para o bordô, puxei um pouquinho de um tom canela. Depois que fiz quase toda a base aqui, de tons de marrom bem fraquinho, eu fui adicionando aos poucos os tons de vermelho e posteriormente os tons mais escuros. Essa é uma ilustração, pintura que também não é muito demorada, é bem tranquila de fazer. O lápis de cor da atriz, ele é bastante encerado, mas eu acho ele muito macio, tem bastante pigmentação, eu gosto disso, tá? Então eu fui alternando entre aplicar o lápis de cor raspadinho, espalhando ele vai ficar um fundo bem suave, e aos poucos foi adicionando mais cor, com o lápis de cor, para dar mais essa profundidade. E aí E aí Tchau, tchau. E é interessante que, por exemplo, aqui de fundo eu usei o marronzinho e quando se for aplicar os tons de vermelho sobre esse tom de marronzinho claro, fica um efeito mais, corente mais a cor, fica uma cor mais uniforme e fica um efeito bem interessante. Aqui nessa parte eu peguei um tom de vermelho coral só para deixar uma base mais rosada e também fui aplicando um tom de marron sobre este vermelho também. Nessa parte do miolo mais no meio, tem uma parte que vai ficar bastante escura, porque tem mais sombra das pétalas, então você pode dar uma carregada um pouco mais nos tons de marronzinho mais escuro. Aqui eu voltei usando o bordôzinho também. Eu acho legal o bordô porque ele tem uma pigmentação mais avermelhada, isso eu acho bem bacana porque vai dar uma mescla muito bonita com os tons de vermelho mais fortes que vou vir depois. Então eu usei basicamente o fundo marronzinho, comecei a colocar um tom de vermelho um pouco mais, um tom médio, um vermelho mais escurão e alguns tons um pouco mais alaranjados em algumas partes. Esse desenho, amigos, a parte mais difícil, assim, mais demoradinha é essa parte do miolo mesmo, porque é uma parte bastante delicada e tem bastante detalhezinhos bem pequenos, então tem que fazer com bastante calma, sem pressa e cuidando ao máximo para que consiga fazer bastante mescla de cor. Algumas partes, às vezes, tem necessidade de fazer 3, 4, 5, 6 camadas de cores e como ele é bastante encerado, esse lápis de cor tem que tomar cuidado e fazer bem devagar, bem suave para conseguir fazer uma boa mistura. Existe um mito onde o pessoal que colore bastante tem que ter lápis de cor muito caro, eu acho que esse pode colorir muito lindo, com lápis de cores mais acessíveis, mais baratos e que consiga um bom resultado, e acho que treine bastante. Esse da 3, eu havia comprado ele, eu estou usando ele um pouco mais agora, no começo eu torci um pouco o nariz, porque eu achei que ele estava muito, muito encerado, e que não ficava um colorido legal. Mas também depende muito do papel que você está utilizando, depende muito da forma que você vai usando ele, então se você usar ele mais fraquinho, tem uma boa mistura sim. Algumas cores eu achei um pouquinho mais fraca, sabe, que não tem tanta implementação, mas no geral são uma preta muito linda de cor. Eu gosto muito de misturar várias marcas também, eu uso mais em si, claro, o da Faber, que eu acho que tem mais acesso no geral todo mundo tem, mas esse da 3 é maravilhoso. Quero muito experimentar utilizar os lápis de cor da Giotto, né, a Supermina, que fala que é super legal. Um lápis de cor que eu não gostei muito de usar, que eu comprei para experimentar, que eu atendei para minha mãe utilizar, que ela gosta de colorir bastante, é os lápis da Stedler, o tradicional aquele. Eu achei muito, muito duro. A pigmentação dele é péssima, eu achei muito ruim assim. Tenho curiosidade de experimentar os lápis da Stedler só com os aquareláveis. O tio Vini, que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube que eu acompanho, ele é meu amigo, ele ama esses lápis da Stedler também. Então, voltando ao desenho. Aqui, eu comecei a aplicar os tons mais de vermelho, sabe, mais como fundo, aonde que dando mais a sombra. Tentando fazer com que dê o máximo de volume, tá, e deixar as áreas mais claras um tom mais suave. Eu prefiro que esse tipo de pintura de rosa, basicamente quase não tem muito branco. Então, o tom que mais branco seria um tom de um rosinha bem claro, quase branco. Falando um pouquinho sobre papel, papel que vocês utilizam para colorir, influencia bastante no resultado final. Eu uso bastante os papéis da Canção, que são mais texturizados. Essa da linha universitária fica com um resultado bem legal. Só que nem todo mundo gosta que a textura fique muito evidente de lápis de cor, né. Então, tem várias técnicas que mesmo sobre esse papel, que ele é mais liso, possa-se trabalhar com ele com um lápis de cor branco, fazer uma mistura legal, ou até um cotonete também, né. Dá para trabalhar ele friccionando bastante sobre o papel, para fazer uma mistura bacaninha também. Uma técnica que eu quero trazer aqui para o canal também, seria uma pintura assim com aquarela. Eu até pedi, recomendei uma para mim, uma nova. E que se vocês querem ver também esse tipo de técnica de aquarela, podem deixar nos comentários também. Aqui eu estou mostrando mais com lápis de cor, mas eu gosto muito de aquarela, ou também nanquim também. Dá para fazer umas pinturas em preto, em preto, diluído. O nanquim fica muito lindo. Agora, basicamente, daqui em diante no vídeo, eu fui utilizando só mais tons vermelhos mesmo. Aplicando o vermelho nos tons mais escuros, onde já existe essa base marronzinha mais escura. E nas áreas mais claras, deixando o máximo suave os tons de vermelho. Posteriormente, eu vou utilizar alguns tons de cinza, cinza chumbo, e alguns tons desverdeados também, algumas áreas. Porque a rosa, ela é vermelha, mas ela tem vários nuances ali. Se mescla em tons de amarelado, acinzentado, né? E fica muito, muito rico. Essa técnica de raspar, assim, ou deixar, raspar o lápis, para deixar um tom bem suave, mais esfumaçado, eu mostrei no grupo de colorir Flor de Maio, que é um grupo maravilhoso de colorir. Quem não conhece, pode acompanhar lá no Facebook. São um pessoal muito amor, né? Todo mundo tem um carinho enorme, né? O pessoal mostra coloridos um mais lindo que o outro. Tanto colorido de livros, quanto de ilustrações, autorais. Existem desafios maravilhosos. Mamisice, são maravilhosos mesmo. Este desenho, essa pintura, demorou em torno de umas 1 hora e meia, assim, para fazer. Não é muito demorado, tá? Então, mas claro, quanto mais acabamento, mais camadas, isso pode demorar um pouquinho mais para finalizar. Mas como o colorido não é para fazer com pressa, né? Então, tem que fazer com... Porque quem colore, quem tem, quem gosta muito, é maravilhoso, né? E o intuito aqui do canal, seria realmente compartilhar esse colorido com vocês, para vocês treinarem em casa também, para compartilhar a experiência que vocês tiveram, né? Isso é muito rico, é muito gratificante. O outro... Outra ideia que fica legal também, eu fiquei pensando durante o processo de pintura, esta rosa, seria a adição de tons amarelados, né? Porque tem umas rosas, né? Que na ponta delas é mais amarelada ou mais ouca e também fica muito lindo, né? Mesclar cores que são bem diferenciadas. Às vezes, por exemplo, vocês podem brincar com tom de laranja, com a base dela mais laranja escura, a pontinha das pedras mais claras, né? Você pode brincar com pequenos pontinhos, né? Tipo sardinhas, que tem na rosa. Fica muito lindo. Tem umas técnicas também de fazer a gotinha de água, que fica sobre a pétala, que fica muito rico, muito lindo. Essa parte, como eu havia falado antes, nessa parte aqui do miolinho, é uma parte bastante delicada. Então, precisa ter a ponta do lápis bem feitinha e aplicando com cuidado, né? Pra ficar um máximo de volumes e contornos, assim, nessa parte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, nessa parte mais de fazer acabamento mesmo, eu evitei de usar o preto. Eu tô gostando muito de usar esse cinza escuro, tipo um chumbo, porque ele tem uma mistura legal que não fica tão forte como o preto. Então, eu fui deixando próximo aos cantinhos pra dar uma profundidade, tá? E ele mesclando com cuidado, ele fica um efeito de um vermelho bem tenso, bem escuro. Não chegando a ser preto. Deu um volume bem bacana. Eu não apliquei em todas as áreas, é mais realmente onde o preto tem necessidade de ter uma sombrinha, tá? Uh-huh. Uh-huh. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Para fazer a base do caule eu usei o mesmo tom de cinza, esse cinza chumbo e fiz a sombra dele e apliquei sobre esse fundo acinzentado o verde oliva e mais dois tons mais claros de verde e mesclando aos poucos. Para fazer a folha eu usei o fundo também verde e foi aos poucos adicionando algum tom de verde oliva também para deixar mais marcada a sombra. Eu gosto de fazer essa mescla de misturar vários tons de verdes ou, depende da situação, aplicar uma base mais escura de um marrom ou um acinzentado e depois colocar o tom mais vivo em cima. Se tu fizer essa base de colocar o fundo mais acinzentado e depois a cor em cima, fica uma cor diferente da cor pura, que é a do lápis, sabe? Olha esse caso aqui, tá vendo? Eu fui aplicando sobre o cinza, o cinza sobre o verde em algumas áreas. Então ele ficou, resultou num tom de verde escuro, mas ainda não é um verde tipo oliva, sabe? Ele ficou mais escurão assim. E ficou bem interessante. Eu gostaria também de agradecer o pessoal que anda comentando bastante, os inscritos aqui que anda comentando os vídeos que eu estou postando. Se vocês gostarem deste vídeo, por favor, para dar uma ajudinha aqui no canal, dê um gostei, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante ao crescimento e eu vou sabendo o que vocês gostam, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Então tá, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri